Fala pessoal da Classe de Carros, tudo bem com vocês? Olha o carro que está tendo a venda agora em nossa loja Esta aqui é uma Audi A4 Avanti, versão S-Line 2019 Pensa numa barca muito completa, um canhão Um carro que anda bastante E tem bastante conforto interno Pra você e sua família Lembrando que estamos localizados aqui em Campinas No estado de São Paulo, na rua Carolina Florenz, número 410 O nosso telefone pra você entrar em contato com a nossa equipe E especialista em vendas é 19-3243-6665 E o nosso site onde você pode conferir mais fotos e informações E o preço é só acessar classificarros.com.br E este veículo aqui é de particular Você está entrando através do nosso sistema exclusivo direct Que coloca você e o proprietário deste belíssimo Audi em negociação Fazendo assim uma compra mais clara e segura do seu próximo carro Bom, esta aqui é uma versão Station Wagon Uma carro perua Ele vem com motor 2.0 turbo de 190 cavalos Tem essas belas rodas De liga leve da versão S-Line Combinando bastante com a cor preta do veículo Ele vem com farol de LED Diurnos com rodagem diurna Setas também de um design bem diferente Vem com sensor de estacionamento dianteiro e traseiro Repetidor de seta aqui no retrovisor É um veículo chave presencial Ele também vem com o opcional do teto solar panorâmico Ele vem com uma direção elétrica Câmbio automatizado de sete velocidades Várias partes do carro Do carro dentro da parte interna em soft touch Vem com vidro de anteiros e traseiros elétricos Os bloqueadores de vidros e retrovisores elétricos A abertura interna aqui do porta-malas A soleira com acendimento Com escritura S-Line Bancos do motorista com regulagem elétrica De altura Indo pra frente e pra trás Inclinação Também de lombar Outro detalhe bem interessante Que ele vem com a extensão De perna Do banco do motorista E também Do banco do passageiro O volante Ele vem com essa base achatada Também é um volante Com uma pegada Mais esportiva Aqui ao lado esquerdo Temos botões Dos acendimentos de farol Tem farol aqui De neblina Dianteiro e traseiro Vem também aqui Com acionamento dos faróis Automático Intensidade de luz Do painel Computador de bordo Por completo A gente consegue mexer Nas informações Aqui no volante Ao lado esquerdo Tem a visualização Por geral Que a gente consegue mexer Tem a parte aqui De autonomia do consumo Tem todas as informações O odômetro total do carro É de 53 mil quilômetros Tem informações sobre o carro Que é a parte de rádio E a parte aqui Do GPS novamente Ao lado direito Temos comandos do multimídia Tendo aqui também O multimídia Por si Tem informações do carro Que a gente consegue mexer No modo Também de Deixa eu voltar aqui Na parte do menu A gente também tem informações Sobre o som Rádio Mídia Telefone Conseguindo espelhar O seu celular Parte de navegação Do mapa E ajustes Por geral Do veículo Também tem aqui O drive select Que a gente consegue Controlar os modos De condução Tem o modo Eficiente Que seria O modo Econômico O modo Comfort Deixando o carro Mais confortável Para você guiar O automático Que ele pega Ele analisa Todo o seu modo De condução E distribui Entre o eficiente O confort E o dynamic Ele faz uma média Mais ou menos De como você dirige E aqui o dynamic Que já é uma parte Mais esportiva E o indivíduo Que você personaliza Do jeito que você quiser Tem ar condicionado Digital De três zonas Tem aqui Para o motorista O passageiro E também Na parte traseira Mais embaixo Aqui os comandos Do drive select Tem aqui Start stop Controle de tração E estabilidade Sensor de estacionamento A gente consegue Também aqui Desligar A parte do multimídia Mais abaixo Botão de start stop Entrada USB Tomada 12V Dois porta copos Com iluminação Aqui Temos Chegamos aqui Na parte central Do painel Temos os controles Do rádio A gente consegue selecionar Até oito É Salvar até oito Rádios Tem aqui A parte de navegação Telefone Rádio E mídia Para acessos mais rápidos O menu principal Aqui o botão De guia A gente consegue Através desse botão A gente vai mexendo E vai selecionando O que a gente quiser O câmbio Ele é um câmbio Bem diferente Para você conseguir colocar Vamos estar ligando o carro Para você ter uma noção Para você quiser colocar Olha lá Você vai mexendo por aqui E o deus Você aperta este botão Que ele faz a troca Tem freio de mão Eletrônico Mas ao lado Aqui comandos Tem aqui comandos Do rádio Você também consegue Desligar Aumentar e diminuir O volume Tudo fisicamente Ao lado Vem com encosto de braço Com um compartimento Bem espaçoso dentro Com o fundo aqui Emborrachado Mais uma entrada USB E auxiliar Ele vem com revestimento Em couro Mesmo revestimento Dos bancos O teto na cor preta Ele vem aqui Com o parasol Com o espelho E luz automática A mesma coisa Para o passageiro Olha só A gente fecha aqui Ele desliga A gente abre o vidro ali Ele liga novamente Comandos do teto aqui O teto solar Você consegue abrir a persiana Ou então abrir a parte Em vidraçada Tem a luz Que ele faz após a abertura Das portas Mostrar agora a parte traseira Para você entender o espaço Que você e sua família Vai ter De conforto Em uma viagem Eu venho com encosto de cabeça Nos três assentos Cinto de três pontas Também nos três assentos Isofix Para cadeirinhas de criança Ao meio Ele vem Com este encosto de braço Também com revestimento Em couro E tem vários Acessos aqui Tem porta copos Portas Também latas Ele vem com Esta bancadinha Com estofado Em tecido Mas Bem trabalhado Alça de segurança Para todos os ocupantes Luz Também De leitura Traseiro Saídas do ar-condicionado E também comandos Do ar-condicionado Digital Traseiro Tomada 12V Ele vem com essas redes Aqui Para porta revistas Mostrar agora O imenso espaço Do porta malas Por incrível São 505 litros Olha o tanto De espaço Que ele tem Também por conta Do design Do carro Ajuda bastante Nessa Parte De espaço Ele tem um entre-eixos Bem grande Vem também Com luz De LED Ambos os lados Para auxiliar você A manusear Algo aqui dentro Ele vem também Com o step Estilo temporário De rodagem Interessante Que os bancos Traseiros Desrebatam Então aumenta Muito mais Ainda O espaço Para você Fechar o porta malas Tem dois comandos Esse aqui Ele apenas fecha Esse aqui Ele fecha E tranca O carro Apertando o botão Ele faz Fechamento Automático Este aqui Audi A4 Versão S-Line Avante Ano 2019 Carro perfeito Para você e sua família Viajar tranquilamente De um jeito Mais confortável E um veículo Com um ótimo desempenho Lembrando que Estamos localizados Aqui em Campinas No estado de São Paulo Na rua Carolina Florencio De 410 O nosso telefone Para você entrar em contato Com a nossa equipe Especialista em vendas É 19-3243-6665 E o nosso site Onde você pode conferir Mais fotos E informações E o preço É só acessar Classificarros.com.br Então esta é a Classificarros Negociando veículos E fazendo amigos